A gente vai conhecer agora um projeto que tem como proposta capacitar os alunos de licenciatura da UEPB para usar a literatura de cordel como um instrumento pedagógico em sala de aula. Descanse-te no cansaço, lugar de tranquilidade. Cachoeiras, rios e lagos, transbordo felicidade. E ela vira o meu abraço, minha amada eternidade. Nessa aula, o exercício do dia é aprender como recitar os versos de cordel e encantar o ouvinte. Nessa turma, são os professores que estão como aprendizes de poetas populares. Mas a métrica e o mote são a ciência. Quando noto a natureza naquele grande espendor, vejo o largo azul tão intenso que embala os versos de amor. Toda paixão toma conta, acabando qualquer dor. As atividades fazem parte do projeto O Cordel Pedagógico nas Aulas de Ciências, coordenado por este professor e doutorando em Física, e que usa o cordel no ensino de sua disciplina em sala de aula. O trabalho resultou em um livro fruto da sua dissertação de mestrado. Através desse livro, que foi produzido no mestrado, a gente conseguiu levar conteúdos de Física especificamente. Por exemplo, eletricidade. O aluno vai ver eletricidade lá nesse livro e vai conseguir compreender um pouco mais sobre aquele assunto. Aí, com isso, o professor pode desenvolver atividades que estimulem a leitura de outros conteúdos. Nosso objetivo principal é esse, estimular a leitura através do cordel vinculado à ciência. O projeto de extensão é desenvolvido na UEPB e conta com a participação de seis alunos de licenciatura da instituição. Ele consiste em realizações de oficinas para capacitar os alunos para usar o cordel em sala de aula. Pois tem alunos de Física, de Biologia, História e Português. A gente hoje vai apresentar para eles como deve ser a leitura dramatizada da poesia, né? Como colocar o sentimento, a pausa, o som direitinho no final de cada estrofe. Para eles já treinarem aqui no palco do museu a oportunidade de eles treinarem essa recitação poética. Para quando chegar para o aluno não é somente ler uma estrofe. Você, como é que eu posso dizer, emocionar o outro com a sua apresentação poética, né? Envolver o outro. Isso. Trazer o outro para dentro do seu mundo poético. Nicolau é estudante de História e bolsista do projeto. Como filho de embolador de coco, ele tem familiaridade com os versos e rimas. Ele vê nesse projeto uma forma de ressaltar a importância da literatura do cordel nos dias de hoje. É uma experiência fantástica, em primeiro lugar, para o PCB, como estudante de História, que a história, ela não só se repete, como ela se modifica também, trazendo traços que permanecem desde todo o sempre. Então, pegar uma literatura que é tão antiga, um jeito de falar, um jeito de trazer a nossa cultura tão antiga e colocá-la na contemporaneidade, é algo fantástico. E a gente percebe que funciona. Funciona. As pessoas decoram, guardam decoração. Isso é fantástico. Quem também participa dessa iniciativa é Ana Carolina, estudante de Biologia e que ingressou no projeto por ter interesse em conhecer como acontece o processo de criação dos versos e rimas. Eu sempre achei muito bonito como a rima, como as pessoas conseguiam colocar o sentimento nos versos. Eu sempre achei muito bonito. Aí, quando eu entrei na universidade, eu vi esse projeto do professor Jordanildo e eu achei uma oportunidade muito boa. Eu fui lá, procurei ele e estou aí. Depois desses encontros formativos sobre a literatura de Cordel, os estudantes irão a campo colocar em prática o que aprenderam durante os meses de aprendizado. E esses estudantes, ao final desse processo de formação, que a gente está chamando de encontros formativos, eles vão estar possibilitando levar esse conteúdo para os estudantes da educação básica em quatro escolas paraibanas, que a gente pretende começar a partir do mês de outubro a visita às escolas. Lugar que me faz sonhar, onde a alma encontra descanso, refúgio verde, encantar, presente da natureza, um paraíso para cuidar.